Salve rapaziada, tudo beleza? Tudo tranquilo? Aureliano aqui novamente, bom dia! Como que vocês estão? Vamos trabalhar, mostrar pra vocês aí um pouco do trabalho do Negão, beleza? Já tô aí estreando a GoPro, ela tá aqui filmando eu, entendeu? Vamos ver se esse negócio é bom mesmo e bora lá trabalhar! Vamos trabalhar, sair daqui, entendeu? Bom dia, bom dia! Falar um pouco aí pra vocês sobre o trabalho que o Negão tá exercendo aqui nos States. Deixa eu só ligar esse desembaçador aqui, que tá muito embaçado, beleza? Tá muito embaçado mesmo, galera! Seguindo aqui pra vocês verem. Fala aí, galera! Voltando aqui, eu tava arrumando bagunha. Tá muito embaçado, como vocês podem ver. Como vocês podem ver aí. Olha, eu tô passando lugar aqui, ó, que cheio de motorhome. Beleza? Da hora! Tá embaçado aí, acho que depois vai melhorar um pouco. Eles vão ver melhor. E eu vou trabalhar, véi. Vamos trabalhar aí, porque não tá fácil, não. Eu tenho que posicionar essa GoPro diferente, véi. Eu coloquei ela no cantinho do carro aqui, entendeu? Não sei se tá bom, véi. Ó, o solzinho hoje tá top. O solzinho tá maroto. O solzinho hoje tá bom. Eu coloquei um bagulho ali, entendeu? Eu coloquei esse negócio aí, ó, pra filmar. Só que eu acho que eu coloquei errado, entendeu? Eu não sei como que tá. Mas é isso aí, galera. Eu tenho que saber onde que eu vou colocar essa GoPro. Vai ficar da hora pra filmar pra vocês, entendeu? Galera, começar o trabalho aqui, beleza? Bora lá, bora lá. Tô indo. Olha, por essa lista aqui, ó. Eu tenho que escanear as caixas e jogar aqui dentro, entendeu? As bags. Tem que escanear todas. Tem que escanear todas. Tem que escanear todas. Tem que escanear todas. Já, 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 acabou. Olha, você vê, galera, o jeito fica. O jeito aí, tá ligado? Aí fecha. Vamos lá, galera, saindo aqui para mais um dia. Entendeu? Começar aí a roda Começar a correria Vamos lá pro meu primeiro stop Quando chegar no meu primeiro stop Nós conversamos um pouco, beleza? Está dando oito minutos daqui até lá Vai seguindo a paisagem aí, entendeu? Chegar lá nós vamos conversar um pouco Então nós vamos conversando aqui mesmo Vai vendo como que tá aí a situação Tá ligado, galera? Hoje eu peguei 310 caixas, mano Só pra você ter ideia, entendeu? Se não fechou, vamos conversar um pouquinho aqui Então galera Estamos aqui mais um dia, entendeu? Mais um dia, deixa eu ver como que tá funcionando isso aqui Ai meu Deus, eu não sei mexer nesse negócio aqui Aí, tá dando? Ai que da hora E aí rapaziada Estou indo pro meu primeiro stop Lá em Delhi City, entendeu? Chega lá, tem 5 caixas Meu primeiro stop Se não abriu aqui E bora lá, beleza? Eu não sei se vai cair É porque eu não coloquei o suporte Dessa Globo Pro que eu comprei Que chegou, o solzão tá top Entendeu? Se apitar aí de vez em quando é por causa que Por causa que eu acelero muito Essa van tem um limitador Se você acelera Depois eu vou falar um pouco da van pra vocês Eu não sei se o áudio tá bom Primeira vez fazendo um vídeo aí com essa GoPro Entendeu? Espero que esteja bom Espero que esteja tranquilo Cara Muita Você viu lá como que carrega? Acho que deu pra vocês verem aí Como que carrega Essa aqui é a minha lista, entendeu? Depois eu mostro pra vocês aí De boa Tá ligado? Eu vou beber uma água Porque mano Nós temos 20 minutos Pra Pra carregar, entendeu? Assim que você entrar lá dentro Você tem 20 minutos Pra carregar Água tá geladinha, cara Água tá geladinha Por causa que Como que falam Tá frio, entendeu? Eu não gosto desse GPS falando não Eu tenho que tirar esse GPS Água tá geladinha, entendeu? Porque Tá frio então Tá da hora, velho Vamos conversar um pouco aí Vai olhando pra frente aqui Deixa eu colocar aqui Bem da hora Pra vocês verem Como que tá aí Entendeu? Então galera É o seguinte Pra quem não sabe Eu já trabalhei na Amazon aí Entendeu? 2018, 2019, 2020 Tamo aí Final de 2020 No 12 Entregando caixa Entendeu? É da hora o trabalho Bem da hora mesmo Gosto de entregar caixa Por causa que É só eu e as caixas Entendeu? Uber Lift é bom também Só que Entendeu? Tem um passageiro ali Na sua Atrás de você ali Entendeu? É bem desconfortável É bom também É um trabalho muito bom Mas aqui nas caixas Cara Você pega as caixas É só você As caixas não fala nada Entendeu? Você entrega no seu tempo Se você quiser ir rápido Você vai rápido Se você quiser ir devagar Você vai devagar Olha o nosso parceiro aí Entendeu? No 12 Se você quiser ir rápido Você vai Se quiser ir devagar Você vai Vamos ver o que vai rolar hoje Entendeu? Hoje eu tô com 310 caixas 310 caixas Mano Caixa pra caramba Depois que eu voltei Esse ano 2020 É a primeira vez Que eu pego 310 caixas Entendeu? Ontem eu peguei Acho que foi 280 Aí varia Menos de 280 Também nunca peguei Não Menos de 200 Quer dizer Sempre 250 260 290 280 270 E poucas Hoje eu peguei Eu peguei 310 Entendeu? Tô indo lá pra Delicire Eu não sei se o áudio tá bom Cara Mas acho que tá bom Eu tô falando o áudio aqui Não sei porquê Ah, não faz muito barulho Entendeu? Tava vendo o tutorial Dessa câmera Ela tem Acho que é 6 microfones Sei lá Entendeu? Tem microfone pra tocar o outro lado E então eu acho que tá pegando o som aí De tudo que eu tenho lá Também Entendeu? Então é isso daí Cara Segue aí Chega no primeiro stop E a gente fala um pouco mais Beleza? Partiu Fala rapaziada Chegando aqui no primeiro stop Tá vendo esses postos aí? Esse posto Shell Tem o Chevron do lado Acho que é esquerdo E o Chevron do lado direito E o Shell Eu coloco o gás propano No cascudo aí Galera Nesse posto aí Eu venho aí Entendeu? E coloco o gás propano É o posto mais barato Que eu achei Foi um colega meu Que passou aí Um parceiro nosso também Que mora no Motorhome Ele falou Vai nesse posto aí Que é bom Aí eu venho bem aqui E coloca aí Tá ligado? Deixa eu colocar aqui Que eu vou entrar aqui Nesse condomínio Vou entregar a caixa aqui Parceiro Chega entrando Tá ligado Cara Esse condomínio Mano Falar a verdade Pra vocês Eu não gosto de entregar Muito condomínio não Na real Não gosto de entregar Não gosto não Mas nós temos que fazer o trabalho Aí mano 2, 9, 6 Tô perdidão Mas já chega perdido Tá ligado? Porque Nossa mano Eu não gosto muito não Mas é a vida Entendeu? Não gosto de entregar Muito condomínio Vou parar bem aqui mesmo Vou trazer esse carro aqui Parei aqui galera E é isso aí Beleza? Como vocês estão? Cara Como eu paro aí 300 e pancada Mais de 300 vezes A gente para Levanta Sobe Desce Então eu faço É 5, 5 Não recomendo Fazer isso Entendeu? Eu não vou ficar colocando Cinto não É lógico Eu coloco o cinto Só faz isso aqui Só passa a mão Entendeu? Joga pra dentro Caso contrário Entendeu? E pra vocês verem aqui Se ligar na pegada aqui O negócio é mil e uma utilidades Tio Ó Enquanto a gente Tá conversando aí Entendeu? Trabalhando O vídeo que eu fiz Com o celularzinho Tá indo pro ar Entendeu? Tá carregando aí o vídeo Tá ligado? É por causa que a gente Precisa né Então a gente Tá trabalhando E O vídeo subindo pro ar Agora eu vou jogar Esses computador Tudo aqui pra trás Porque eu jogo As caixas tudo aqui na frente Vem cá pra vocês Verem como que eu faço Aqui a bagunça Isso ela vive Caindo no chão Vive caindo no chão Aí eu tenho Esse aparelho aqui Galera Olha esse aparelho aqui É pra carregar Computador Quando você Tá no carro Entendeu? Aqui ó É igual o isqueiro Do carro Aí tu põe ali Né? Onde que Carrega Igual o isqueiro Não Igual o carregador Pra carro Aí tu coloca ali E esse negócio aqui Mano Tem duas tomadas Duas entradas Pra USB Mano Salva a vida Isso aqui mano É muito bom Entendeu? E o computador Não tá aí E eu vou mostrar pra vocês Como que eu organizo aqui Beleza? Eu acho Que vai dar pra mostrar Tá gravando Acho que tá gravando Eu não consegui colocar Timelapse não Entendeu? Acho que eu tenho que fazer No computador Editar no computador Vai ser rapidão Vamos lá Bora trabalhar Tchau 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 O que eu coloco As caixas aqui Eu coloco as caixas aqui Mano Porque me ajuda A ver os números Mais fácil Entendeu? Por causa que lá atrás Tá cheinho Entendeu? Então eu coloco as caixas aqui Aí quando eu vou pegar Eu já olho o endereço E já desço aí Com a caixa Entendeu? Fica bem mais fácil E bem mais rápido Aí eu vou colocar as caixas aqui E os envelopes aqui na frente Bem melhor Bem melhor Entendeu? Entendeu? Aí eu coloco aqui Eu coloco aqui Ficou facinho Porque senão Mano Você tem que ficar descendo Toda hora Entendeu? Você tem que Vocês estão me vendo Não sei Vocês estão que Ficar descendo E rudeando Abrindo a porta lá atrás Mexendo no saco E tirando de novo Eu sempre entrego Caixa aqui Entendeu? Direto eu entrego Caixa aqui E eu nunca tinha visto Cara Tem um cemitério aqui do lado Mano Deixa eu mostrar pra vocês Não sei se vocês estão vendo Mano Tem um cemitério aqui Olha lá Do lado dos condomínios Tá ligado? Mão escroto Danada Pelo menos Da hora Olha A carinha do UPS USPS Pegando a caixa de Esse correio pra nós Olha o negão lá Esquisito Ficou facinho Mano Olha o jeito que fica Enquanto isso Ali atrás Ali ó Computadorzinho No 12 Tá ligado? Carregando o vídeo Eu tô exportando o vídeo Depois eu vou Eu tô exportando o vídeo Pro computador Depois eu vou exportar o vídeo Pro YouTube Enviar pro YouTube Beleza? Pra vocês verem E tamo junto Bora, bora Bora ralar Tchau 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.